Lararararara Larararara Lararararara Quando me sinto fraco Não tendo mais vigor Não vendo mais o brilho Do sol da clara luz Jesus está comigo É meu consolador Ele jamais me deixa Pois sempre me conduz Sua graça me basta a mim A mim Sua graça me basta a mim Da vida da quem do céu também Sua graça me basta a mim Quando a tempestade vem contra mim feroz Nas trevas navegando com minha embarcação Cristo Jesus me anima Ouço a sua voz Eis que sou contigo Por que temer então Sua graça me basta a mim A mim Sua graça me basta a mim Na vida da quem do céu também Sua graça me basta a mim 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 Na vida da quem do céu também Sua graça me basta a mim 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 Sua graça me basta a mim